Fala galera, e aí? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar desse aqui, do Skin Hair que ele é um suplemento vitamínico para cabelos, que também ajuda nas unhas só vai rodar a vinheta, gente, e eu já venho para vocês Bom gente, então, como eu estava dizendo sobre o Skin Hair ele é uma junção do silício, do silício orgânico com a biotina, ou vitamina B7, ou vitamina H Gente, a vitamina B7, biotina, ela é essencial para o crescimento saudável das unhas e do cabelo e o silício, esse silício orgânico, ele também é um poderosíssimo no crescimento dos fios do cabelo e também ele ajuda em unhas Então a junção desses dois, dá um ótimo resultado Só que você não consegue ver resultado antes de um mês Eu tenho cliente que comprou e eu sempre acompanho Eu pergunto para elas e ela, Paulo, com 20 dias Paulo, ainda está da mesma forma, está caindo bem pouco menos, bem pouco menos, entendeu? E aí, com um mês eu perguntei Paulo, a queda está normal, está aquela queda mínima Porque de 80 a 100 fios por dia é o normal É claro que a gente se assusta, a gente não quer que caísse E também, geralmente, não cai Só que de 80 a 100 fios é normal Então, eu, pelo que eu conheço das vitaminas, é um produto muito bom E pelo que a minha cliente fala, eu também indico para vocês Tá bom, galera? Para homem e para mulher, principalmente para mulher Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma dica rápida Curte, compartilhe, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer Valeu, tchau, tchau